Em nossa leitura de hoje, são usadas duas metáforas para se referir a Jerusalém. Um cálice de tontear, verso 2, e uma pedra pesada, verso 3. Essas metáforas sugerem uma proteção especial de Deus para seu povo, protegendo-o de quem tentasse feri-lo. O verso 9 também é enfático em afirmar que Deus protegeria seu povo contra a oposição do inimigo. Como já foi dito anteriormente, muitas profecias de Zacarias são de caráter condicional, ou seja, seu cumprimento dependia do comportamento, da reação do povo. Devido à desobediência de Israel como nação, muitas das profecias não se cumpriram, algumas das quais estão aqui no livro de Zacarias que estamos lendo. Entretanto, amigos, uma coisa é certa. Muitas coisas prometidas ao antigo Israel valem para o Israel espiritual. Estes são alguns exemplos a partir da leitura de hoje, capítulo 12. Restauração plena, vitória diante dos inimigos, cuidado com as nossas famílias. Enquanto a porta da graça estiver aberta, é tempo de arrependimento. O arrependimento sincero dará início a uma vida de relacionamento genuíno com Deus. Que o Senhor abençoe você e que você esteja sempre próximo do Pai Celestial.